Aô, cumpades e cumades, violeiro e violeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Violeiro e Cantador, e quem é a raiz de verdade, deixa o like logo no início, se inscreve e ativa o sininho Solta a vinheta aí, editor! Lembrando também que o contato para shows vai estar aqui embaixo, o WhatsApp ou o inbox do Instagram Mas violeiro, não está tendo show nessa época, realmente não está tendo, mas esse contato também é para aulas online de viola caipira Então você que tem interesse aí de estudar viola caipira online comigo, entre em contato aí para a gente bater um papo Aô, cumpades e cumades, violeiro e violeira, sejam bem-vindos então mais uma vez ao canal Violeiro e Cantador, se é a sua primeira vez aí, já curte, já se inscreve, pausa esse vídeo e assiste os dois primeiros da série aí Que a gente está falando sobre a história da viola caipira para que você entenda aí a sequência dos acontecimentos certinhos Então a gente já havia falado sobre como a viola caipira veio de Portugal, o que ela representou e o que ela foi aqui nos primeiros 300 anos Da colonização brasileira, entre ali os bandeirantes, os escravos, os índios, o que ela se tornou e o que ela representou E hoje a gente vai falar de como ela voltou para a cidade grande Você lembra que eu falei que os primeiros 300 anos ela foi o principal instrumento do país Lá, depois chegou o violão, tomou o lugar da viola na cidade grande ali e a viola ficou só no sertão Mas como que a viola voltou? Se naquela época não tinha internet, a gente não tinha acesso a tanta informação O cinema também era muito difícil quem tinha acesso Então o acesso a outras culturas era pelo rádio e pelos discos Então a viola ganhou destaque justamente com o rádio e gravações em 78 RPM Com intérpretes, duplas, cantores que tinham toda a sua raiz na tradição caipira Então essa arte da música sertaneja raiz que conquistou todo o país remete histórias do interior Traz aqui contos que falam sobre o dia a dia do caipira, política, preconceito, a ética O que significa ser um homem honesto de família e também acontecimentos históricos Como por exemplo o êxodo rural Porque a música é uma arte que consome normalmente quem se identifica Então a música contava histórias que aconteciam com muitas pessoas na época Principalmente o êxodo rural Por exemplo essa música aqui, cantar a primeira estrofe dela Que é o Caipira na Cidade de Nufranco Moraí Que fala justamente sobre isso aí Seu moço eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e com a Toa Rei e Budim Eu tinha dois boicarreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira, catorze, vaca, leiteira e um arroz ao no banhar Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira E do mais tava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa dar felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade Então eram sobre assuntos assim que falavam muito as músicas, né? Vocês podem ver por essa música que ele falava o quanto a vida dele era linda O quanto a vida dele era boa na roça dele, no fundão de Minas Gerais E pelo fato das outras pessoas dizerem que aquilo não era vida, que a cidade era melhor A procura por oportunidades de ganhar mais dinheiro, cuidar melhor Melhor entre aspas, né? Ajeitando o treino na barba Melhor entre aspas da família, né? A gente acha que é Mas a música sertaneja, ela traz justamente isso Às vezes de ensinar pra gente que Mesmo tendo menos, mesmo o jeito mais simples de viver Às vezes é o jeito mais saudável Então quem é que trouxe a viola de volta pra cidade, né? Então o primeiro a trazer e registrar a música caipira Na cidade grande Foi um caipira lá de Tietê Chamado Cornélio Pires, né? O cara era jornalista, escritor, folclorista Empresário e ativista cultural brasileiro O mais importante etnógrafo da cultura caipira E do dialeto caipira Pra vocês terem uma ideia aqui, ó Em 1910 realizou um final de semana cultural Apresentando expressões da música dos caipiras No Colégio Mackenzie na capital paulista Já defendendo a nossa cultura Então não é brincadeira não O cara tava ali a finco, né? A fim de trazer essa cultura maravilhosa nossa pra cidade E em 1929, né? O Cornélio Pires, ele foi lá na gravadora Colúmbia, né? Aqui no Brasil Então em 1929, o Cornélio Pires foi lá na Colúmbia, né? Uma gravadora, grande gravadora Aqui no Brasil E conversou com o diretor Wallace Downey Sobre a gravação de uma série de discos sobre a música caipira E foi negado Aí ele falou o quê? Negado? Então eu espero pra vocês verem, então Então ele deu os pulos dele Ele bancou os discos do próprio bolso Encheu o carro de disco E saiu de cidade em cidade vendendo E sabe o que aconteceu? Entendeu? Tudo é a Colúmbia, ó Entenderam, né? Ficaram só na vontade E o cara vendeu tudo Porque tava todo mundo alvoroçado Pra escutar esse jeito De falar do caipira, né? As histórias da roça Porque como eu falei no começo do vídeo Hoje em dia a gente busca muito fácil Ver um filme Ver um... Na internet Ah, vou ver como é que... No Japão Naquela época não Aprendia um pouco na escola e tal Que eu via Mas a maioria das informações Era trazida pelos filmes, né? Que pouca gente tinha acesso E a rádio E o rádio, né? E os discos Então a hora que o pessoal viu Que tava aquele monte de disco Aquele monte de informação Aquele monte de coisa legal Sobre o jeitão do caipira Né? O jeito de falar O jeito de encher Esse cara doido Então vendeu rapidão E isso gerou E intensificou A rádio fusão, né? Da música caipira E Cornélio Pires Foi o primeiro a reconfigurar O formato Das músicas caipiras Cornélio Pires Foi o primeiro A reconfigurar o formato Das músicas caipiras Para que elas coubessem Ali num disco De 78 RPM, né? Porque elas eram Muito grandes Vocês podem ver Que diferente Da música de hoje em dia Que é Repeteco E Decoreba Só pra vender logo As histórias, né? As músicas caipiras Tinham muita história Era uma verdadeira poesia Ou contavam realmente Uma história real Que acontecia com muita gente Então elas eram Muito cumpridas, né? A dupla Tunic e Tinoco Por exemplo Diziam que quando eram jovens Tocavam nas fazendas E as músicas Eram às vezes Tão cumpridas Que eles tinham que parar Pra tomar um café E comer bolo Assim então Cornélio estipulou A colocação De um começo Meio e fim No romance Nas histórias Dessas músicas Pra que coubessem Nos discos, né? E esse foi O maior espaço Pra consolidação Das duplas caipiras Que aí ficou fácil De disseminar De divulgar, né? Então Como é que foi acontecendo? As funções tradicionais Já presentes No meio rural Que são funções tradicionais Danças Ritmos, né? Sejam indígenas Ou não Mas que eram presentes Na nossa cultura No dia a dia Foram sendo incorporadas Nas interpretações E composições, né? Tornando-se assim Gêneros, né? Da nossa música Serraneja Raiz Como por exemplo Cateretê Batuque Mazurca Querumana Cana Verde Guarânia E por aí vai Um exemplo aí De um Um exemplo aí De um Trava a língua Um exemplo aí De um Um exemplo Ficou nervoso Um exemplo aí De um Cateretêzão Do nosso tião Esse aqui, ó Eu passei Na sua terra Já era De madrugada As luzes Da sua rua Estavam quase Apagadas Fiquei horas Recordando Da nossa vida Passada No tempo Do nosso amor Esse acabou Tudo em nada E aí Modão Uma Queira Humana Por exemplo Vocês podem estar falando assim Nunca ouvi falar esse nome na vida Mas vocês conhecem música De Queira Humana Tocar aqui Não vou nem falar o nome Vamos ver se vocês sabem Já sabem Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe Meus irmãos É conhecida Vou falar só mais uma aqui Porque depois nós vamos falar um vídeo Só sobre isso aí Cana Verde Por exemplo Abre a porta Ou a janela Venha ver Quem é Que eu sou Sou aquele Desprezado Que você Me desprezou É São ritmos que às vezes a gente conhece Não sabe o nome Então gente A partir daí As lupas começaram A fazer sucesso E surgiram aí Grandes nomes Que marcaram E enraizaram Nossa música Certeza de Raiz Em todo lugar Inclusive no mundo todo Como por exemplo Zé Carreira e Carreirinho Tonique Tinoco Luiléo Lourenço e Lorival Cascatinha e Ana Pena Branca e Chavantinho Vieira e Vieirinha Zé Carreira e Pardinho Depois com Carreirinho Pois também era comum A troca de parceiros Raul Torres e Florencio E a dupla E a dupla E a dupla Mais renomada Pela sua inovação Na viola caipira Tinha um Carreirinho Pardinho Com o famoso Pagode de Viola Nossa, aqui já está Tinha outro vídeo Quem tem muia que namora Quem tem bui empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura me ora E o bui empacador Eu corto ele na espora E a muia namoradeira Eu passo o couro E mando em boi É isso aí Compadres e comadres Violeiro e violeira Quem gostou mais uma vez Deixa o like Se inscreve Compartilha Dá uma força Para a gente crescer E nos vemos então Na próxima quarta-feira No próximo vídeo Aqui no canal Violeiro e Cantador Violeiro e Cantador Obrigado.